Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Bom, olha a nossa convidada aí que já chegou. Bom, primeiro, antes de eu chamar a nossa convidada, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Essa live estava prevista para acontecer em todas as nossas redes. E aí a gente teve um problema técnico, até por isso a gente está um pouquinho, começando um pouquinho depois do horário previsto. Mas mesmo assim a gente não quis deixar de fazer, porque hoje é um dia especial para nós e para a nossa convidada. E a gente gostaria muito de fazer essa live fechando aqui o mês do empreendedorismo feminino que a gente trouxe aqui tantos conteúdos bacanas. Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre isso, sobre empreendedorismo feminino, sobre superação, sobre criatividade, sobre ser dona de si. Então, vou chamar aqui para o nosso papo a super querida e dona de si. Vamos ver, cadê a nossa convidada? Vamos chamá-la. Aqui, vamos ver. Vamos ver. Opa! Olá! Aê! Olá, Suzana Pires, como já é uma amiga do Sebrae, do empreendedorismo, das mulheres empreendedoras, vou chamar de Suzy. Linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda aqui. A gente tinha outros planos, né, para essa live, mas enfim, a gente não vai deixar de fazer, não vai deixar de conversar com as pessoas aqui. E aí eu quero que você comece aí dando as boas-vindas para os seus seguidores, né? Que a nossa live ia ser a princípio no perfil do Sebrae, agora é no nosso e no seu. Então, com vocês, Suzy Pires, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Queria agradecer o Sebrae, assim, não só por essa live num dia tão especial, mas pela confiança. Assim, a gente já vem fazendo um trabalho de alguns anos com Dona de Si, dando palestras. Eu acabei de fazer uma turnê pela Bahia, fui a Macapá, enfim, levando Dona de Si para as mulheres que estão sendo apoiadas pelo Sebrae. E sou uma empreteca e o primeiro curso que eu fiz no Sebrae, sei lá, foi em 2004, fluxo de caixa, para eu poder entender bilheteria das minhas peças. Então, assim, eu quero agradecer tudo isso. E dizer para os meus seguidores que eu coloquei um link lá no meu stories, mas eu já tirei porque eu tinha colocado outro link que a gente ia fazer. E queria pedir para todo mundo mandar esse aviãozinho que está aqui embaixo, bem aqui no cantinho da tela. Manda para pelo menos cinco pessoas que se interessem por esse assunto do empreendedorismo feminino, de como construir uma carreira própria. Manda para a gente fazer essa live ficar bem movimentada. Bacana, Suzy. Eu só vou te pedir para você ficar mais nesse cantinho de cá, para a gente te ver melhor junto com esse monte de coraçãozinho que o pessoal está colocando aí para você. Olha que bonita. Então, eu quero puxar esse gancho, então, do fluxo de caixa. Do curso de fluxo de caixa, né? Porque quem te conhece dos palcos, da televisão, como atriz, diretora, roteirista, produtora, fala, mas como assim? Fluxo de caixa. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e de em que momento da sua carreira. Porque a gente fala sempre aqui sobre cultura empreendedora, que nós podemos ser empreendedores, ser onde quer que a gente esteja, né? Intra-empreendedores, protagonistas da nossa trajetória, da nossa carreira, da nossa vida. Isso também é ser um empreendedor. Mas, como carreira, quando foi que você percebeu que, tipo, ah, eu posso ser uma atriz bem-sucedida, mas se eu empreender a minha carreira, eu posso ser muito, posso ir muito além. Quando que foi que virou essa chave? E que você foi fazer curso de fluxo de caixa? Porque você entendeu que isso era importante. Olha, eu tinha 17 anos, não no curso, mas quando virou essa chave para mim, porque eu comecei aos 15, a carreira no palco, emendando uma peça na outra. E com 17 anos, eu saí do tablado e fui ser aluna da Camila Amado. Ela faleceu recentemente, foi a minha mestra. E ela dava aulas particulares dentro da biblioteca dela. Foi lá também que eu li tudo o que eu pude de dramaturgia. E a Camila falava, quem não se produz, espera o telefone tocar. Quem produz, quem se produz, quem produz a própria carreira, faz o telefone das outras pessoas tocar. E você tem perfil para fazer o telefone de outras pessoas tocarem. Você tem perfil de mobilização. Quando ela me falou isso, eu já sempre fui destemida. Eu sempre lidei com o medo de uma maneira estratégica. De que o medo sempre me fez ter estratégia. Mas ele não me faz parar. E aí eu comecei a produzir. Produzi a primeira peça, dali a algum tempo, que foi Do Outro Lado da Tarde, com a Maria Maia. Eu conto muito no livro essa história sobre como foi duas meninas levantando dinheiro para fazer uma peça. Quais os erros que a gente cometeu. Quais os acertos. E a partir dali eu fui produzindo várias peças para eu fazer, peças de amigo. Eu comecei a ter uma força de produção muito grande. Começou a ficar simples para mim. Assim, botar uma peça no ar é isso, isso, isso. E não é tão simples. Mas quando você tem esse certo talento e muito mais a vocação, que é a vontade, aí foram anos. Quando eu passei de produtora com o meu CPF para o meu CNPJ, que aí foi em 2004, aí eu lembro que o meu pai e a minha mãe falaram, olha, você precisa, mesmo que você vá para essa aula e não entenda nada, você precisa entender de fluxo de caixa, de uma matemática do negócio. Porque agora você é dona de uma empresa, né? E aí eu fui no Sebrae que tem aqui. Eu já morava aqui por essas bandas que eu moro aqui na Barra da Tijuca, e tem o Sebrae aqui. E eu me matriculei nesse curso. E o que aconteceu foi que eu entendi que o meu problema com conta não eram os números, era a pauta. Então, assim, eu tinha uma certa, sei lá, o que era aquilo. Eu tinha uma dificuldade com coisa pautada. Sabe, tipo o Excel. Eu tinha, eu tinha, isso confundia a minha vista. E então eu comecei a entender de fluxo de caixa, a entender de fazer contas do negócio num papel sem pauta. E eu faço isso até hoje. Eu faço assim da minha empresa, eu faço isso do Instituto. Então, eu gosto de contar essa história porque eu acho que muita gente fica Ah, eu não vou ser boa nisso. Imagina, eu sou uma artista formada em filosofia. Eu jamais vou ser maravilhosa em contabilidade. Eu tenho a minha contadora, né? Pra isso. Mas aquele básico, aquele simples que você precisa saber até pra você coordenar o seu negócio, é importante que a pessoa faça. E tem que ser no Sebrae, assim, sabe? Que tá acostumado, que tem a linguagem. Garota propaganda mesmo, gente. Porque deu jeito da minha vida. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Empretec, mas antes, quero puxar que você falou do livro. Mas antes de falar do livro e falar do Empretec, quero falar pra quem chegou, depois que a gente já começou aqui esse papo, que nós estamos aqui hoje. Eu sou a Ana Canedo, da Comunicação do Sebrae, e a gente tá aqui com a Suzy Pires, que é atriz, roteirista, diretora e empreendedora. Tá contando aqui pra gente como que ela virou essa chave, né? Da carreira do entretenimento, das artes, né? Uma artista, empreendedora, empreendedora-artista. Então, você que tá chegando agora, é sobre isso que a gente tá falando. Eu quero que você conta aqui nos comentários. Tem muita gente aqui falando pra você ir pra Maceió, gente que assistiu palestra sua em Vitória, a Adri lá do Pará. Enfim, conta pra gente aqui, você que tá acompanhando aqui a nossa live, de onde é que você fala, qual é o seu negócio, o que é que você tá planejando aí pros próximos meses, pro próximo ano. A gente tá aqui, essa live, encerra a nossa programação especial do mês do empreendedorismo feminino que a gente teve aqui ao longo do mês de março, falando aí sobre temas muito fundamentais, muito relevantes pras mulheres, especialmente pras mulheres que empreendem. E aí vem o Dona de Si, né? Que primeiro era uma produtora de conteúdo, depois virou um instituto, depois virou um livro. Então, o que é ser Dona de Si pra você, Suzy? Olha, eu já vou começar falando o que não é, tá? Porque quando a gente fala Dona de Si, pode bater do outro lado, assim, aquela mulher autossuficiente. Não é isso. Ao contrário. Ser Dona de Si foi quando caiu a minha ficha de que as minhas fragilidades talvez fizessem parte da minha força se eu tivesse um conhecimento muito pleno delas. E que isso iria me ajudar cada vez mais a empreender a minha história. Porque eu vejo o empreendedorismo como empreender vida. Né? Assim, empreender a sua vida. Então, a mulher Dona de Si, ela é uma mulher comprometida com o seu próprio caminho. Pra você ser comprometida com o seu próprio caminho, você precisa se conhecer muito bem. Né? Assim, saber onde, principalmente, seu calo aperta, em todos os cenários. Não esvaziar isso. Ao contrário. Entender essa fragilidade, o que te faz desistir pra que isso não ocorra mais. E uma pesquisa que eu fiz com as minhas leitoras em 2017 mapeou três grandes dores femininas que foi aí que eu fui fazer o instituto. Que as nossas dores não são de conhecimento. Nós somos super inteligentes. A gente já nasce fazendo gestão da nossa casa. A gente sabe lidar com dinheiro. Não é esse o problema de uma mulher. O problema é a sobrecarga, as opressões que a gente sofre, porque é natural que num ambiente profissional seja hostil a nossa presença, principalmente a nossa liderança. E o terceiro lugar é a solidão que a gente começa a sentir. Porque quando a gente fala que vai fazer pela gente, que vai... Aí eu vou realizar meu sonho. Até quem mais te ama vai falar, não, peraí, faz uma coisinha aqui que você já garante um negocinho, não se arrisca tanto, o mundo tem muitos perigos e você começa a se sentir sozinha na batalha. Então, a mulher, Dona de Si, é uma mulher que se conhece para não cair na sobrecarga, conhece a história do feminino para não cair na opressão e anda em rede. Ela tem sonoridade e ela nunca mais se sente sozinha. Então, é isso que o Instituto Dona de Si oferece. A gente fala muito sobre isso aqui, nos nossos eventos, nas nossas capacitações de empreendedorismo feminino, que é uma força a mulher perceber que ela não precisa fazer tudo sozinha, né? Essa coisa da mulher sobrecarregada, multitarefas, isso é uma armadilha, né? Corram! Então, assim, o negócio é trazer mais pessoas para perto e formar essa rede que você está falando. E se capacitar. E agora eu quero falar do Empretec. Você falou a Isadora, que está acompanhando a gente aqui, Isadora Lima, disse que vai começar o Empretec dela na segunda-feira. Então, você não pode dar spoiler, né? Não, até porque não pode. Sem spoiler. Sem spoiler. Ela disse que está muito ansiosa. Só vamos falar assim para ela, Isadora? Você vai adorar. Não, e nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Como é que foi a sua... Todo mundo, assim, eu já perdi a conta de quantos empretecos, que é o nome, tá, pessoal? De quem faz empretecos, são carinhosamente chamados de empretecos e empretecas. Eu já perdi as contas, Suzy, de quantos empretecos eu já entrevistei e todos eles, sem nenhuma exceção, falam assim, que foi absolutamente transformador. Aí tem uma expressão comum, que é falar que foi um divisor de águas. Aí uma vez eu entrevistei uma empreteca e ela falou, olha, as pessoas falam que o empreteca é um divisor de águas. Para mim, não é. Não foi. Aí eu falei, nossa, será que alguém vai falar mal do empreteca alguma vez na vida? Ela falou, para mim foi um terremoto, um tsunami na minha vida. Não foi um divisor. Ele fez assim, sacudiu tudo e foi muito maravilhoso. Então eu gostaria que você compartilhasse aqui em que momento que você fez o empretec e por que ele foi tão importante para você. Eu fiz o empretec depois de já estar produzindo há muitos anos, né? Eu fiz em 2014. Então, em 2014, a minha vida já estava assim. Eu já era uma atriz conhecida, eu já era uma autora que era co-autora de novela ainda, ainda não era autora titular. Eu estava construindo uma carreira muito única e com meus negócios do lado de fora, sempre produzindo. E chegou um momento que eu repetia alguns erros como empreendedora. Já tinha mais de 10 anos como empreendedora, mas aquele tipo de erro ele sempre voltava. Eu não vou falar qual é esse erro porque tem gente que vai começar o empretec, como você falou, a Isadora vai começar. E isso pode dar algum spoiler das coisas que acontecem lá, né? Porque a gente fica tão... Isadora, vai ser antes e depois, assim. Porque o que aconteceu? No primeiro dia de empretec, eu já fiquei face a face com o que eu fui buscar lá, que foi neutralizar esse problema. E eu saí de lá com o problema neutralizado, tão mexida que eu mexi em tudo. E não mexi no dia seguinte. Eu demorei, assim, uns três anos para ir mexendo nas coisas e ir modificando a maneira que eu estava trabalhando. E hoje, eu posso te dizer que o problema que eu fui resolver no empretec, que eu não tenho mais. Então, ele não é um shot de poção mágica. Ele vai mexer em você estruturalmente e, a partir daquele momento, você, ao longo dos anos, vai melhorando aquilo que estava te impedindo de crescer. Porque, de 2014 para cá, a minha vida não somou. Ela multiplicou a coisa. Ela multiplicou. Ela multiplicou. Foi uma loucura, assim, o que aconteceu. Foi um salto gigantesco, porque a autoralidade da minha carreira estava sendo construída e, de 2014 para cá, eu posso dizer hoje que eu desenhei essa carreira autoral, mas, com o problema que eu tinha antes, eu não ia desenhar. Entendeu? Olha só, pessoal. Quem está chegando agora e quer saber mais aqui sobre os novos passos que Suzy vai dar aqui na carreira dela de empreendedora, de atriz, de produtora, fica aqui com a gente e compartilha aqui a live com os seus contatos. Aciona aqui o aviãozinho e manda aí para todo mundo que você conhece vir aqui bater papo com a gente. Ó, a gente recebeu aqui um depoimento da Eliana dos Santos, que é de Copacabana, e ela fala que é aluna da Jornada Transformadora Dona de Sim. Então, pegando a Eliana como gancho, alunas aqui presentes. Quem mais for aluna da Suzy, deixa aí um comentário para a gente. Vamos falar do Instituto, né? Então, é um alavancador de talentos, né? É um impulsionador de outras carreiras, de outras protagonistas. Conta para a gente um pouco sobre o Instituto, como é que ele surgiu e como que é o trabalho que vocês desenvolvem? Bom, ele surgiu a partir da escrita de uma coluna, né? Que era Dona de Si. Quando eu comecei a me comunicar com as minhas leitoras, eu comecei a perceber que os problemas eram os mesmos, não importava a classe social, não importava nada. Tinham problemas femininos que cruzavam a gente demais. E... Oi, Juliana Maia! Saudades de você no Instituto. É... Ó, Sol Andréado. Tem vários donos de si aqui, tá? Já estou vendo. É... E aí, Ana, com essa pesquisa que eu te falei, que as três maiores dores femininas no mercado são a sobrecarga, a opressão e a solidão, é... Eu tive a ideia e aí, assim, eu realmente acredito num poder maior e acho que as minhas ideias sejam elas de escrita, de personagem, não importa até do Instituto, eu acho que é conexão com algo maior, porque elas vêm muito prontas na minha cabeça, sabe? E a ideia do Instituto veio, assim, inteira, que eu tinha que fazer uma formação em empreendedorismo que não focasse só na parte de planejamento de negócio, de financeiro, que ele desse um passo atrás e fizesse com que a gente tivesse uma resistência maior, porque nós somos as que mais abrimos CNPJ e as que mais fechamos no Brasil. Então, isso é um número que o Instituto tem como compromisso diminuir. Então, eu criei essa jornada junto com a Virginia de Gomez, que é desenvolvedora de projetos do Instituto, desenvolvedora de todo o conteúdo. Começamos a fazer ao vivo essa aceleração. Quando veio a pandemia, a gente mudou tudo para online e foi o grande crescimento do Instituto. Quer dizer, a gente quase fechou em 2020, mas a gente deu um salto, porque a gente cobra R$ 47,90, R$ 48,00 para a mulher que pode pagar. A mulher que não pode pagar, ela entra de graça. E se ela um dia puder pagar, ela vem e fala para a gente, ó, eu já estou podendo pagar, me tira do de graça. Então, o Instituto começou a ter de onde sobreviver, que é das próprias aceleradas, e das embaixadoras, e aí as marcas vieram. Então, hoje a gente tem marcas grandes com a gente, fazendo um trabalho de responsabilidade social através do Instituto. É isso, o Instituto está no quarto ano, eu nem acredito, assim, que uma ideia tenha vindo, e não é uma ideia de fazer uma peça ou um filme, mas uma ideia de aceleração de mulheres. Então, é uma missão e mudou a minha vida toda. Mudou tudo para mim, porque hoje, assim, a minha vida não é mais sobre um holofote só meu. Onde tem luz em cima de mim, eu vou jogar luz para todas as mulheres e todas as questões. Então, virou missão mesmo. E, ó, o Maicon, o autor, está dizendo que é de São Paulo, seguindo os passos inspirados na história dessa mulher que me faz sentir amor. Ah, ele é um querido, eu conheço, foi meu aluno de roteiro. Gente, a jornada, vocês estão perguntando se eu posso levar a jornada para Tocantins, para Belém, a jornada é online. Então, vocês podem entrar agora na jornada, vai no meu arroba suzipires, tem um link, tem lá, link para o livro, link para a jornada gratuita, já entra lá gratuito, já começa a fazer e aí você vai entrar no grupo de WhatsApp, você vai entrar em tudo e você começa a fazer parte da dona de si. E se você puder comprar o livro, também ajuda o Instituto, né? É isso aí. Ó, então, vou falar mais depoimentos aqui. A Fernanda disse que o Empretec foi o melhor curso que ela já fez na vida e a Sol Andreasa disse que é dona de si, filhote ainda e que em breve quer ser Empreteca. E aí, olha que depoimento legal da Elisângela, aqui de Brasília. Ela fala que tem uma floricultura e decidiu recomeçar depois de ir ao fundo do poço em todas as áreas da vida. Olha, Elisângela, eu desejo todo sucesso para vocês. Se você precisar do nosso apoio, a nossa unidade do Sebrae aqui no DF, está ali no CIA, conta com a gente, tá bom? Ou liga aí no nosso 0800 que a gente está aqui à sua disposição. E aí, Suzy, deixa eu só responder uma pessoa aqui, Ana. Olha... Que responda, que não está aparecendo ao mesmo tempo para mim e para você, né? Então, a gente vai... Tem um homem perguntando se é só para homem e eu quero dizer o seguinte. Olha, foi... Se é só para mulher. Foi desenhar... É, se é só para mulher. Foi desenhado para mulher, mas se você quiser entrar lá, você que está perguntando, pode entrar. Esse link gratuito é a nossa nova maneira de trabalhar. A gente conseguiu agora fazer isso de uma forma mais democrática que o Instituto sobreviva é colocando a jornada gratuita e eu acho que, por exemplo, quem faz o Sebrae Delas junto com o Dona DC, eu tenho algumas pessoas que estão fazendo, principalmente, dessas últimas turnês que eu fiz pelo Sebrae e é muito complementar. Esse é um papo, inclusive, entre eu e a Renata. Renata, minha amada, uma das mulheres que eu mais troco. Renata Malheiros. Renata Malheiros, a diretora nacional do Sebrae Delas e a gente... já tinha identificado o trabalho que a gente está fazendo no Instituto, ele prepara essa mulher para estar forte para essa tomada de atitude que tem no Sebrae Delas. Então, pode ir lá, gente. Uma coisa não exclui a outra, ao contrário, soma. Tem um depoimento que a gente recebeu antes, nem agora na live, mas que eu quero compartilhar com você, que é o seguinte. Cantinho do Pijama, você falou que teve em Macapá. Cantinho do Pijama trabalhou na sua palestra. E aí ela fala que depois disso, abriu o ateliê, há quatro anos, depois de ser demitida, começou com uma máquina de costura doméstica, hoje tem oito máquinas industriais e um valor de estoque em mais de 50 mil reais. Como? Todos nós, né? Ela está sendo afetada pela pandemia, pela crise que foi trazida pela pandemia e disse que está sem saber o que fazer, em quatro anos é a primeira vez que ela está passando por isso e tal. E aí ela está perguntando aqui qual que é o curso mais indicado. Bom, eu vou aconselhar, eu não tenho o nome dela, o arroba é o Cantinho do Pijama. Aí ela está dizendo assim, que a gente perguntou, a gente fez a provocação, e aí eu quero te ouvir sobre isso. A gente estava falando dessa questão da sobrecarga, das redes, né? Juninho. E aí... É o Juninho? Juninho, mamãe está na live. Oi, Juninho. Você quer participar também? Quer responder? Daqui a pouco eu vou chamar ele. Combinado. Mas aí ela está dizendo assim, ela está falando que acredita que o erro dela está sendo em administrar tudo ao mesmo tempo, né? E é possível que seja, né? Claro, a gente não tem aqui todos os elementos para fazer um diagnóstico, mas assim, eu queria dar duas orientações aqui para a nossa seguidora do Cantinho do Pijama, lá de Macapá. Uma é procurar o Sebrae aí na sua região, mais perto aí de você, e outra é parar e colocar no papel tudo que você entende que é o seu desafio de agora, que é o seu problema que você tem agora, né? Para começar a clarear, porque às vezes ela está tão envolvida com tanta coisa que não consegue ver com muita transparência o que ela precisa ver, né? O que você diria para ela, Suzy? Olha, eu vou contar para ela, eu diria que você está certa, se quiser entrar, fazer a fase 1 do Instituto para você se fortalecer, também vai somar muito, mas ali em abril, maio de 2020, eu achei que isso me abateu, né? Assim, eu estava com um filme para lançar, foi cancelado, o Instituto não tinha mais o patrocínio que tinha, foi muita coisa, né? Como ela está sentindo. E durante umas semanas eu fiquei batendo cabeça, eu levantava cedo e eu não sabia o que fazer, o que resolver primeiro. O que resolver primeiro ficou para mim muito nebuloso. E aí, eu acho que essa ideia da lista, porque a gente trabalha muito com tarefa lá no Instituto, e tudo é lista, porque na lista você faz um raio-x da sua alma, você vê como você está pensando as coisas, a lista é fundamental. Se você fizer uma lista de 1 a 5 coisas, para a gente ser bem assertiva, 5 coisas que estão problemáticas hoje para você. Tal coisa, tal coisa, dentro do seu negócio. Daí você vai colocar de 5 a 1 o que mais está problemático para o menos problemático. Você vai saber a partir dessa lista o que você vai começar a resolver primeiro. Estou dando uma simplificada aqui, mas isso pode ser um bom conselho para você começar a sair dessa teia de aranha que a gente fica quando muita coisa alveja a gente ao mesmo tempo, né? É isso aí. Olha só, a gente estava falando dessa, a nossa provocação, né, aqui da live, porque a gente tem feito as lives aqui, Suzy, uma live por mês, né? E é sempre assim, refletindo com alguém sobre o que é empreender, né? Afinal de contas, o que é empreender? Então, a gente trouxe aqui em fevereiro a Cris Arcangeli, né? Que tem uma empresa de cosméticos e tal, e aí a gente brincou com ela assim, e aí, tem uma fórmula para empreender? E aí, com você, a gente está brincando sobre a questão dos papéis, né? Então, assim, a gente já falou aqui a todo tempo, né? Várias facetas suas e tal na sua carreira. E aí, a gente chega nessa pergunta, né? Afinal, empreender tem muitos papéis, e o que fazer com todos eles? E como sair do outro lado, né? Então, assim, às vezes, as pessoas podem te olhar e falar assim, ah, mas para ela é fácil, porque ela é uma artista, ela... É, mas não nascia... Não nascia essa artista, né? E nem essa empreendedora, né? Então, como que essa questão de administrar essas várias coisas foi para você e é para você e está sendo para você? É, assim, eu gosto de... E tem uma aula, tem todo um capítulo da nossa formação no Instituto que é sobre a autoimagem, tá? E eu acho que quando você está empenhada em construir uma jornada, é natural que você tenha vários papéis. É natural. Você vai ter o seu papel de mãe, de esposa, ou de namorada de alguém, ou de filha, de, né? E de dona daquele negócio. Aí, dentro do negócio, você vai ser a marketing, a dona, a que faz o caixa. No início, é assim. Então, é uma troca de chapéu que você tem que ficar fazendo, né? Você troca o chapéu o tempo todo. E eu acho que a autoimagem ajuda. Não estou falando de moda, eu estou falando de saber reconhecer a sua autoimagem e que autoimagem é essa, o mais neutra possível para você poder passear nos papéis. Porque se você tem uma autoimagem, é como a gente se vê, tá, gente? Você vai se olhar no espelho, está começando o seu negócio e fala assim, eu me vejo como a dona do negócio. Mas você precisa, no final, varrer. Como é que você vai sair daqui e vir para cá? Porque eu era produtora da peça, mas eu precisava varrer o teatro. Porque não dava para ter tudo, não dava para ter a equipe inteira naquela época. Então, eu estou fazendo analogia com o teatro porque empreender é vender um serviço, vender um produto e eu vendo entretenimento. Então, não é diferente de você vender o seu bolo, o seu webinário, não é diferente. então eu acho que a gente precisa ter uma noção de autoimagem e isso, a gente tem esse capítulo lá no Instituto que é muito legal, que você para de se comparar ao padrão e aceita o seu, então fica mais fácil de você trocar o chapéu, fica mais fácil você passear pelos papéis e fica inclusive mais fácil de você achar na hora que você tiver como fazer isso a pessoa que vai ocupar aquele lugar que você ocupou por tanto tempo quando você precisava ter muitos papéis. Então, sei lá, você vai contratar uma pessoa para fazer toda a sua parte administrativa, sendo que você fez isso muito tempo, depois você vai contratar uma pessoa de marketing, depois você vai contratar... Quando você domina a sua autoimagem e todos os chapéus que você usa fica mais fácil. Muito bem. E falando em listas, se você fosse fazer uma lista, a gente estava falando do Empretec, o Empretec trabalha muito, pessoal, para quem não conhece, o Empretec é um seminário, é uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU e aqui no Brasil ela é coordenada com exclusividade pelo SEBRAE. E a gente trabalha muito as competências do comportamento empreendedor, muito comportamental, por isso que a gente está falando que não pode dar spoiler, porque é uma vivência muito transformadora e profunda para todo mundo que participa. Mas se a gente... Se nessas características, Suzy, assim, você precisasse fazer uma lista, assim, olha, você que é mulher, que está aqui acompanhando a gente, que acompanha o Dona de Si, que pensa em ser protagonista da sua trajetória, Dona de Si, Dona da sua carreira, se você precisasse fazer uma lista com os cinco itens lá que você pediu para... Que a gente pediu para a nossa cliente lá da Matão fazer. O que que teria na sua lista, assim? O que que seria o seu top five para essa caminhada do protagonismo, assim? Primeiro comprometimento. Usando uma expressão que é do entretenimento, né? É. E que está tão usada em tudo, né? Assim, é o primeiro comprometimento, assim, porque o comprometimento faz você estabelecer prioridades. Então, se eu estou comprometida com o meu caminho, por exemplo, em desenvolver minha carreira de atriz, eu vou, com esse comprometimento, saber quais as prioridades desse caminho, aonde eu quero chegar, eu vou estabelecer objetivos e eu vou saber qual é o meu combustível, que é o propósito. Então, eu acho que o comprometimento, ele abre para a segunda, que é comprometimento, ter um propósito, porque o propósito, gente, é aquilo que faz você acordar num dia exausta ou triste ou desmotivada e ir trabalhar. Porque o combustível é o algo maior, pode ser a sua família, pode ser um sonho seu, não importa. E aí, do comprometimento, o propósito, os objetivos muito claros com metas alcançáveis e datas, tá? Tô indo bem na prática. O quarto ponto, acho que a resiliência, também é outra palavra da moda, eu acho que a resiliência, ela te dá os caminhos. Por exemplo, se você for só uma estratégia e essa estratégia não tá dando certo, a resiliência te faz repensar. e não é assim, gente, virou a chave e fez pensar. É outra coisa, é um tempo interno que a gente tem que ter pra falar, caramba, não tá dando certo por aqui, então eu vou fazer por ali. Por exemplo, no meu caso, eu era uma atriz, aos 18 anos, eu já era uma atriz de teatro que trabalhava com grandes diretores, mas a televisão não me absorvia. E eu falava, gente, mas por quê, né? E eu falei, por quê? Porque não tá absorvendo, eu vou fazer outra jornada aqui e vamos ver como é que isso vai ficar. Então, a outra jornada que eu fiz foi eu vou ser autoral. Eu tenho isso, eu já escrevo. Sabe, a resiliência é porque às vezes você tá indo no que é padrão e você tem um talento outro pra fazer outro planejamento. E o quinto é a saúde. Eu acho que a saúde é o primeiro, mas assim, a saúde mental e física a saúde mental e física ela ela é responsável por tudo. Assim, por você saber o seu valor, por você não ficar passando o dia inteiro com dor na coluna, no joelho. Isso tudo vai te atrasando, né? Sabe que aqui a gente tem uma editoria com conteúdo sobre saúde, né? Assim, especialmente nas datas, né? De prevenção a algumas doenças e a gente sempre fala o seguinte, cuide de você primeiro pra você tá inteira e inteiro pra cuidar do seu negócio. Exato. Porque sem isso não tem negócio, né? Sem você não tem o seu negócio. Então, isso é muito importante. E falando de saúde, tem a Camila que tá acompanhando a gente aqui que é fisioterapeuta, proprietária de uma clínica de pilates fisioterapia e quiropraxia e ela tá falando que gostaríamos de virar CNPJ e ainda não conseguiu. Mas, Camila, a gente tá aqui é pra isso, pra te apoiar nessa jornada empreendedora. Veja bem, você, com o seu negócio formalizado, por exemplo, você que tem uma clínica de fisioterapia, você pode prestar serviço pra outras empresas, emitir nota fiscal, enfim. Exato. E aí, toda uma série de possibilidades, não tenha medo de crescer, procure o Sebrae e vai fazer seu CNPJ. Olha, deixa eu só dar uma dica aqui, Ana, tinha uma pessoa perguntando como me torno MEI, não sei o que. Gente, vai no site do Sebrae, bota lá na busca, qualquer pergunta relacionada ao seu negócio vai ter a resposta lá. Aqui, pro MEI, tem um lugar ainda que vai direto, que é onde a pessoa se formaliza, que é o gov.br barra MEI. É o único portal oficial pra formalização, que é o gov.br barra MEI e já entra lá todo o processo de formalização, todos os serviços também pro MEI, tá tudo lá. E, ó, vou ler uns depoimentos maravilhosos aqui, ó. Quer ver? Que acabou de mandar aqui pra gente uma coisa muito linda, que ela fala o seguinte, vocês devem mandar, o nome dela é... Ah, é a Isadora com quem a gente conversou aqui. Ela disse, meninas, mandem essa live para o máximo de mulheres que puderem, isso é mágico. Que bacana, Isadora, que você gostou. E a gente tava falando aqui da Renata Malheiros, mandando beijo pra ela, Suzy, te contar que ontem ela recebeu aqui em Brasília, na Embaixada dos Estados Unidos, um prêmio das mulheres que fazem a diferença, né, oferecida aqui pela Embaixada Americana. Muito merecido. A nossa coordenadora nacional aí do Sebrae Delas, tinha algumas pessoas aqui também perguntando sobre o Sebrae Delas, procure o Sebrae aí no seu estado pra fazer parte do Sebrae Delas, ok? Quem mais que falou aqui? Eliane e Layala elogiando aqui. Tem uma pessoa que eu acho que não entendeu aqui. O Web... A gente acabou de falar onde você faz o seu MEI, tá? Vou colocar aqui nos comentários, ó, web.br, vou pôr bem aqui. É o site oficial do governo federal, onde você se formaliza como microempreendedor individual, que é uma figura jurídica maravilhosa, que você paga menos imposto. Juninho, vou até fixar aqui, tá, pessoal? Ó, vou fixar aqui que agora vocês já sabem o que é a Suzy. Vem aqui, vem aqui, filho. Ele tá fazendo besteira lá fora. O Juninho quer participar mesmo. Ó, sabe quem tá acompanhando a gente, Suzy? Quem? A Rafaela, maravilhosa lá de Suzy. Porque eu sou muito fã. Mulheres de obra na área. Muito bom. Pra quem ainda não viu a história da Rafaela, tá aí no YouTube, nas redes sociais. Ó, a Rosemary perguntou aí qual que é o site do MEI. Tá aqui fixo nos comentários. Madeireira, Madeira Art Design, diz que tudo que precisa encontra no Sebrae, que bom. A Domiciano, Silvia Domiciano, perguntando se a live vai ficar salva. Vai, daqui a pouco a gente vai subir pro IGTV. Web Rádio Tropical, perguntando por que que não pode fazer pergunta sobre o MEI. Não, é porque é o seguinte, a pessoa do MEI tá aqui, pode fazer pergunta sobre o MEI, mas é que a gente tem que aproveitar aqui a presença ilustre e rara aqui no Sebrae na Suzy, pra falar da carreira dela como empreendedora, do livro, do Instituto Dona de Si, né? A gente tem aí várias lives, tá bom? o Web Rádio sobre o MEI, você pode acessar aqui mesmo no Instagram, no nosso IGTV. A gente tem um programa aqui, Suzy, que chama Segundo. Já vai fazer três anos no ar, hein? Você que trabalha com programas aqui, programa de televisão, streamer, três anos no ar, não é pouco. Toda segunda-feira, meio-dia, a gente vem aqui trocar ideia, responder pergunta e sempre, a primeira segunda-feira de cada mês é sobre o MEI. Então, o Web Rádio tem várias lives aqui, tem conteúdo no YouTube também, pode deitar e rolar aí com o nosso conteúdo, viu? Muita gente falando assim, que trabalha em casa, que precisa formalizar. Gente, olha, contem com a gente nessa jornada empreendedora de vocês. Juninho chegou para participar da live. Juninho, está aqui, ó. Oi! Olha lá. Eu sou empreendedor também. que fofo que ele é. Muito fofo. É meu neném, meu filho. Eu sou mãe de pet, gente. Ele já está acostumado, né? Já. Ele já está acostumado com os holofotes, com os estudos, com as pessoas. Ele já nem estranha. Porque, assim, quando ele chegou, né? Ele chegou muito pequenininho, com três meses e tal. Então, ali na pandemia, a gente ficou muito em casa. Mas eu montei um estúdio em casa, com luz, com bando de fio, com câmera. Então, ele já começou a entender que eu precisava de silêncio, que ele não podia ficar latindo que nem um louco a cada vez que alguém passasse no corredor. E foi interessante que eu chamei um casal de adestradores e é muito importante adestrar o cachorro porque o cachorro fica menos ansioso quando ele tem... É que nem criança, quando tem regra, rotina, né? E o Juninho é muito... Ele sabe se comportar. Ele é um cachorro que sabe se comportar por causa disso. Então, assim que eu voltei para o estúdio, comecei a ter que sair, e eu comecei a levar ele. E ele fica de bom, assim. E ele já apareceu em vários programas. Então, foto, tudo ele faz comigo. O WebHard está falando que achou que o Juninho era uma criança. É, mas ele... É. Ele é meu bebê. É um bebê canilho. Ele é meu bebê. A Renata Barros está dizendo aqui que live linda, artista empreendedor, um perfil muito diferenciado. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, assim, de... Se isso for uma coisa natural para você, assim, essa busca por essa diferenciação, como você disse, né? No meio, por exemplo, de novelas, né? Autoria de novelas, a presença feminina ainda é muito novidade, digamos assim, né? Você tem poucas autoras mulheres ainda, né? Tem crescido, mas ainda são poucas. Então, isso foi natural? Foi uma coisa que foi? As coisas foram acontecendo? Ou foi um planejamento? Você falou, não, para eu sair do outro lado, melhor e crescer, eu tenho que fazer isso e eu tenho que ser diferente, tem que ter um diferencial na minha carreira? É, eu sempre, assim, desde o início, Ana, eu escrevia, mas eu não tinha técnica. E aí, eu fui fazer a minha faculdade de filosofia em busca dessa técnica, tá? No Brasil, não tinha faculdade de roteiro na época. A gente está falando aí do final dos anos 90, início dos anos 2000. se você quisesse estudar roteiro, roteiro, você tinha que ir para fora e eu não tinha condição de fazer isso. Então, eu fui estudar filosofia para estudar a Grécia Antiga, que foi lá que se inventou tudo isso, que a gente conta a história ainda como eles, né? Não tem outra maneira de contar a história. Então, aí, quando eu me formei na faculdade, eu comecei a escrever para o teatro e depois fui contratada pela Conspiração Filmes e depois pela Globo. E aí, como atriz, também foi tudo acontecendo junto. Mas o que que sempre me diferenciou foi a autoralidade. O que que é a autoralidade? É você saber o que você quer falar naquele momento e ou escrever esse texto ou comprar os direitos, você ser dono da sua caminhada. Então, quando começou a se desenhar a minha carreira de autora dentro da Globo, a única atriz também autora de novela, que foi aonde eu cheguei, que é um pioneirismo imenso, teve um momento, porque eu não fui planejando, eu fui fazendo, entregando com excelência e eu fui indo de equipe em equipe, crescendo. Mas quando eu vi que eu poderia ser head, que eu poderia se liderar, aí eu fiz um plano para mim, porque aí eu fui estudar mais, aí eu fui para Los Angeles, aí eu paguei cursos caros, aí eu já podia investir em mim num lugar que me deu condições de tocar uma novela inteira, que hoje me dá condições de tocar uma série, de escrever um filme, enfim. Então, nesse sentido, o planejamento veio no momento que eu falei, cara, eu posso, agora eu posso chegar ali, assim, então agora eu vou planejar isso aqui. E eu nunca deixei de trabalhar como atriz, algo que é super raro, né? Geralmente as atrizes que começam a escrever, elas param de trabalhar como atriz e eu não parei de trabalhar como atriz, a minha carreira sempre foi muito importante para mim e, assim, agora, de uns anos para cá é que eu tenho um equilíbrio de vida pessoal, de vida profissional, porque durante muito tempo eu só trabalhava e eu estava felicíssima com isso. Até que chegou um momento que eu falei, não, você já atingiu aí lugares incríveis, vamos agora ter um cachorro, arrumar um namorado, aquelas coisas, né? E agora você está se preparando aí para viver uma vilã, né? Amanhã começa aí uma nova etapa nessa carreira, não é isso? É, aqui deu uma travada para mim nos comentários para você também. Deu? Deu, né? Não sei se vocês estão vendo a gente. Bom, acho que... Ah, voltou. Voltou? Aqui voltou. Ah, então se voltou aí, tá tranquilo. Bom, gente, está acontecendo uma coisa hoje muito especial na minha vida, que é... Hoje é o meu último dia do meu contrato com a Globo. É... Eu já tinha saído como autora em 2020, mas eu tinha permanecido como atriz, então hoje é o último dia. É... E amanhã eu começo é... Na série A Magia de Aruna fazendo a vilã brasileira, a primeira vilã brasileira da Disney. É... E amanhã eu fazia um post sobre isso com... Com o welcome que eu recebi. Então, é uma transformação, é um momento de... Né? Assim, eu estou na Globo desde 98 entre vários tipos de contrato. Então, é uma transformação. Eu estou, ao mesmo tempo, muito grata por tudo que eu pude desenvolver, por tudo que a empresa me ensinou, por tudo que eu pude mostrar para o público. e também conectada com a abundância que começou a vir com essa saída. Então, é... Essa é a nova trajetória, gente, da Disney. É isso aí. Ó, a Rafaela deixou um recado aqui, falando que o Sebrae deve ser a segunda casa de quem empreende. e a Elisângela está perguntando o meu nome. Meu nome é Ana Caneda, Elisângela. Prazer. Seja bem-vinda e nos acompanhe aqui sempre que você puder. E aí, eu vou fazer a última pergunta, que é da Candy Coffee Cafeteria. Ela é a Ana Beatriz Leal, é do interior do Maranhão e ela quer saber o que motivou você a empreender. Qual foi o seu principal motivador? Eu queria construir minha carreira e construir uma carreira, seja ela artística, qual for, é difícil. E se você ficar esperando que alguém vá falar, ó, como você é talentosa, vem ocupar esse espaço, não vai rolar. Então, eu empreendi pra construir o meu espaço e pra ter o meu espaço de fato. E é por isso que eu não paro de empreender. Muito bem, muito bom. A gente podia ficar aqui batendo papo muito tempo, né? Mas vou encerrar aqui com da Maria de Fátima, que ela fala o seguinte, parabéns, você mereceu pelo esforço e planejamento. Então, eu acho que assim, a Suzy é um combo da maravilhosidade, né? Assim, de várias coisas, de talento, de uma inteligência emocional, de planejamento, de visão de futuro. Então, eu acredito que aqui, nesse nosso papo, pessoal, tem várias lições pra quem empreende, pra quem tá pensando em empreender, pra quem é um intraempreendedor, porque você pode ser um empreendedor com outro CNPJ, você tem uma postura diante da vida, diante da sua carreira, diante do seu trabalho, né? Então, assim, acho que, acredito que tivemos aqui várias lições, eu quero muito te agradecer. Obrigada a você. pela generosidade aqui de nos receber também no seu perfil, né? Com o problema técnico que a gente teve e a gente não pôde transmitir pras outras redes. Então, agradecer demais esse papo, desejar aí vida longa e muito sucesso pro Instituto Dona de Si e sucesso pra sua vilã na série que começa aí a jornada amanhã. Ai, obrigada, Ana. Obrigada ao Sebrae, a todo mundo que assistiu a gente, qualquer dúvida, arroba Instituto Dona de Si e, ou se quiser entrar no Instituto, link da minha bio, entra lá gratuitamente, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, querida. Boa noite pra você, tudo de bom, viu? Tchau. Tchau, pessoal, obrigada pela audiência, saúde pra vocês, pra família, pros negócios, pra tudo. Tchau, tchau, boa noite.